Quando este mundo A imagem pura de um lindo menino Com poder divino para nos salvar Aquele menino, humilde e tão pobre Com a alma madre cheia de luz Filho muito amado da Virgem Maria Recebeu o santo nome de Jesus E o mensageiro de Deus foi crescendo O seu santo lema era caridade A todos os povos o Cristo pregava A essência pura de amor e bondade Mas os homens índios na remota era Viram no profeta o agitador E pela quantia de trinta dinheiro Contrataram os fugas para traidor E naquele falso tribunal da terra Cristo Nazareno foi caluniado Ao invés do ladrão O povo bradava que Cristo Jesus fosse condenado Por mais que Cristo Jesus fosse condenado Por mais que o profeta de olhar sereno Vida-se o verdugo com todo carinho Só teve por barra da sua humildade A triste e famosa coroa de espinhos E assim no alto do negro calvário E assim no alto do negro calvário E assim no alto do negro calvário Na cruz de madeira Na cruz de madeira em frente dos céus O Filho de Deus foi crucificado Mas nos mostra o mundo Que foi tudo em vão O que Ele sofreu para nos remir Pois em toda parte que a gente passa Sempre tem o Judas para nos trair Pois em toda parte que a gente pensa Só se imagina não Só se imagina não